os loops podem ser acionados de maneiras diferentes uma delas é pressionando o alto bit loop para dividir o loop basta você pressionar essa tecla para dobrar para você sair do loop basta pressionar novamente o alto bit loop outra maneira de fazer basta pressionar a tecla IN por um segundo ele vai fazer automaticamente um loop de quatro tempos para sair novamente se você quiser fazer um loop maior pressionar o IN e o ALT no final do loop para sair novamente basta apertar o alto bit loop já na função slip você pode interagir com a música sem que ela pare de correr por baixo a música não para de tocar por baixo por exemplo reversa reparem que a música não para de tocar então eu fiz uma marcação no hot que o enquanto eu pressiono ela vai para a marcação eu parei de pressionar a pra música continuar correndo por baixo e aí e aí e aí e aí